Às vezes, Deus te leva pelo caminho mais longo Para não te punir, mas sim para te preparar Deus é maravilhoso, obrigada Deus Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados E Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquele que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome E muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me erguês pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Para fora Ressuscita-me Eu preciso tanto de um milagre 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 Ele seishes tanto de um milagre